E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, galera. Hoje eu vou trazer pra vocês, né, a nova DLC do American Truck que é o Oregon. Cês tão vendo aqui, é esse mapa que o Oregon eu comprei por 31 reais e 90 e poucos centavos. Cara, galera, essa é a melhor DLC do American Truck, cara. Eu já até dei umas voltas aqui, ó, eu andei em Kim Burns e também em Band. E eu vou pegar aqui uma carga, deixa eu ver, de Eugênio para História aqui na DLC do Oregon. Que pra mim, cara, foi a melhor DLC do American Truck. Essa DLC tá demais, tá muito bonita. E vamos então dar aquele rolezão, né, mano? Você que tá chegando agora, deixa o like e se inscreva no canal. Ativa o sininho, compartilha com os amigos e vamos lá então pro jogo. Já tô aqui, já dentro do caminhão Peter Belt. Vamos dar uma olhada aqui do lado de fora. Esses caminhões são demais, é muito bonito, cara. É muito lindo esse jogo. Eu não sei como que tem pessoas que não gostam do American Truck, mano. Não entendo isso. É uma coisa que eu não consigo ainda acreditar nisso. Mas eu gosto de todos os jogos de caminhão. Eu sou fã, eu gosto, então vamos lá. Partiu então. Eu já estou no mapa do Oregon, já. Esse caminhão aqui, cara, o espaço aqui é muito pequeno. O espaço aqui é bem pequeno aqui, cara. Pra fazer a volta aqui. Bora. A gente tem que virar o volante todinho. Mesmo assim ainda não dá, mano. Eu mando, galera, que eu não desisti do canal, tá? Eu não desisti. Eu ainda... Tô aqui, tô aqui, galera. Eu não desisti. Eu tô fazendo live no Facebook. E no Facebook, galera, tá rendendo muito mais do que fazer live no... No Face, tá rendendo muito mais do que no YouTube, cara. Então por isso que eu, por enquanto, eu só tô fazendo live por lá, mano. Eu não tô fazendo live aqui não. Beleza? Mas quando tiver DLC, essas coisas assim, eu vou trazer. Tá pra sair também o ADLC do Mar Baltico lá do... Ó, o cara não vai parar. Ah, pensei que ele ia passar direto. Pensei que ele ia bater em mim, pô. Assim que sair também o Mar Baltico lá, eu vou jogar e vou trazer também. Então, os sinais aqui. Vamos lá, galera. Já vai deixando o like aí, mano. Deixa o like. Deixa o like, mano. E compartilha com os amigos. Olha essa ponte, que irado, mano. Olha essa pontezinha, mano. Ah, velho. Eu vou ter que andar aqui do lado de fora aqui pra vocês verem aqui. Olha lá, olha só como é que tá isso. A DLC do Oregon tá muito maneira, cara. Tá muito legal. Bora então. Aqui no Oregon, galera, aqui no Oregon, esse mapa aqui é muito, tem muito verde, né, cara. Vocês vêem, é muito verde. Não é igual, tipo, em Las Vegas. Nevada, onde tem muito, é, muito deserto, né. Aqui não, aqui já é, já é o lado mais, digamos, florido, né, da... É a parte mais florida, mais verde dos Estados Unidos. Eu posso tá errado aí, mano, no que eu tô falando. Mas eu acho que essa área aqui é a mais verde, mano. É tipo o Amazonas, né, cara. No Brasil, tipo, que tem lá, aquelas florestas lá. Então, eu acho que aqui também, no American, no American, deve ser a mesma coisa. Não, lá nos Estados Unidos, deve ser a mesma coisa lá, cara. E essa DLC tá barata, mano. Tá... Opa. Vou ver aqui. Vou deixar atenção aqui, senão eu vou me embaralhar. Tá 31 reais, cara. Tá bem barato. Só os mapas do Eurotruque, que é mais caro, né, que é 45 reais. Aqui tá bem barato. Tá 31, cara. 31. Sabe, eu também tentei resistir. Eu fiquei, assim, meio na dúvida. Compro no compro. E eu não consegui resistir, cara. E acabei comprando esse mapa aqui, galera. Não resistir. E eu quero ter o mapa completo do American, tudo aqui também. Pra eu poder jogar. Agora, será que vai ter partes aqui no jogo que vai ter neve? Sei lá. Será que vai ter? Alguma parte aqui que vai ter neve? Porque nos Estados Unidos dá umas neve lá, cara, né? As paradas lá ficam bem, né? A temperatura lá cai bastante, mano. Então aqui, espero que tenha futuramente neve, né? Tem que ter, né, galera? Porra. São quantas horas de viagem aqui, produção? 2 horas e 55 de viagem. Tem muito chão pela frente. Enquanto isso, a gente vai admirando aí, olhando o mapa. Agora, eu quero pegar. Eu tô indo lá pra ponta lá do Oregon. Tô indo lá pra cima. Qualquer hora desses aí, eu vou pegar lá do Oregon. E vou lá pro Novo México. Lá no final do Novo México. Acho que deve ser o quê? 30 horas de viagem. Vou pegar direto, mano. Agora, o simulador de fadiga. O simulador de fadiga eu não gosto muito, não, mano. Simulador de fadiga. Eu não sou muito fã, não. Prefiro ir direto. Simulador de fadiga. Simulador de fadiga. Simulador de fadiga. Ah, lembrando da galera que eu tava sumido também. O meu PC também tava com problemas. E eu descobri que era o superaquecimento da máquina, cara. O meu PC tava esquentando demais. E aí, por isso que tava tendo quedas. Aí, eu acabei descobrindo isso. De tanto formatar, de tanto formatar a máquina. Aí, eu descobri lá. Que era o... Salém descoberta. Aí, eu acabei descobrindo que era o superaquecimento da máquina, mano. Agora, eu tô mais tranquilão. Não dá mais, porque agora eu tô colocando um ventilador, mano. Agora, eu... O ventilador que eu usava pra mim, agora eu vou usar pro PC, mano. Por quê? Por quê? Porque eu tirei... Eu tirei todos os coolers, cara. Tinha uma época que os coolers tavam fazendo um barulho do caramba. Aí, eu tirei tudo. Só deixei um. Agora, eu coloquei dois ali. Mas, mesmo assim, não tá dando conta direito. E, com o calor que tá fazendo, mano. Aí, arrebenta com a máquina. Aí, agora eu tô usando o ventilador lá na máquina, lá pra... Manter a temperatura baixa, mano. Porque, se não... Aí, eu fico aqui sofrendo no calor, mano. Fico sofrendo no calor aqui. Vou, pretendo, comprar um... Um ar-condicionado portátil. Tá barato, pô. 700 reais, você compra um. 700 conto. Só que... Agora, não vai dar, né? Portiland Descoberta aí, ó. Vamos olhar aqui do lado de fora, pra ficar mais... Na moral. Portiland Descoberta. Vamos... Pegar aqui a faixa certinho aqui. Cara, olha... É uma embolação de... De retornos. Não sei se fala retorno. Eu não sei como é que fala isso. Passar lá pra última faixa, lá, mano. Aí, eu vou ficar aqui. Cara, tem gente que não, mas... Tipo, já tá vir... Assim, eu me... Quando você vai virar pra esquerda ou pra direita. Na faixa, né? Que você tem que ligar. Isso aí... Isso se torna, tipo, que automático, né, cara? Pra... Pra você, né? Você é tipo que fica acostumado. E toda vez que você quer passar de uma faixa pra outra, você liga a seta, né? Pra lá, pra esquerda, pra direita. Isso é... Caraca. Olha a doideira. E é bom, né? Tem gente aí que não liga a seta, não, mano. Tem gente aí que... Tá numa faixa, passa pra outra, não liga a seta. Pra onde que eu vou, ó. Já liguei a seta aqui. Indico que não vem ninguém mesmo. Mas mesmo não vindo ninguém, eu já pulo pro outro lado. Já passo... Né? Já boto a seta ali. Vai que vem algum maluco invisível. Creio eu que essa parte aqui do mapa é a mais pesada. A parte mais pesada aqui do mapa. Devido a esses retornos aqui. Olha o decidão. Aí, garoto. Vamos dar uma olhada aqui fora. Vamos dar uma olhada aqui na panorâmica. Bem da hora, bem da hora o mapa, cara. Vale a pena, galera. 31 reais, vale a pena nesse mapa. Tá super modelado, cara. Super... Tá bonito pra caraca esse mapa. Eu vou estar recomendado. Vale? 30 reais, vale ou não vale, galera? Claro que vale, né, mano? Claro que vale, tem que valer. Bom, eu não tô usando o Shouting Guinea no jogo. Eu não tenho empresas ainda aqui ainda, nem caminhões. É bem provável de eu colocar o Shouting Guinea de novo, rapaz. Usar aí o programa lá pra passar de nível. Começar do nível... Nível 1 ninguém merece, hein. Olhada aqui pra ver quantas faltam. Tá chegando já. Tô indo ali pra... A história, a história. Falta uma hora pra chegar lá, rapidão. Até agora, nenhum acidente. De boa, de boa, de boa. Tem um carinha no carro convencivo. Ele tá andando devagarzinho, safado. Aqui é o quê? Oitenta e nove? Oitenta e nove quilômetros. Coloca aí nos comentários aí, galera. E diga o que que você achou desse mapa. Se tá bonito. Se você vai comprar ou não. Se você não gosta desse mapa. Coloca aí, pô. Bota aí. Aqui tem um limite de velocidade. Dá vontade de passar pra aquela faixa lá. Mas como aquela faixa não é muito adequada pra caminhão andar. Ah, é. Terminou aqui aí. Não, não. Terminou aqui. Esse é sinal que a gente tá chegando. Quando começa a dar um trânsitozinho assim, que ele tá perto. Bem-vindo à história. Oi, caraca. Deixa eu botar aqui do lado de fora. Aí, garoto. Olha. Já liberei uma conquista já na Steam. Acabei de liberar uma conquista aqui. Cheguei. 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 Cidade bonita, hein? Vamos dar uma olhada na cidade Cidade bonita, muito bonita Cadê? Tem que virar mais não, tem que ir direto Cidade bonita, muito bonita aqui, hein? Tem aquela ponte ali Caraca, ponte maneira, será? Ah, devo pegar aquela ponte ali, será? Não, não, acho que não Ah, talvez sim Não sei, vamos ver Talvez eu devo pegar aquela ponte ali Vamos olhando aqui, vamos olhar a cidade Vamos aqui do lado de fora Ah, sinal Não, eu não devo pegar a ponte, não Com certeza que não Ia ser da hora se eu subisse ali Deixa eu ver se eu vou subir ali Não vou nada Vou direto Também tá fechado, olha lá, não dá pra subir não Tem um X ali Pelo X, vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma apreciada aqui, olhar As casinhas, pá Um lago ali, um barco passando Da hora, bem da hora mesmo Legal Beleza lá embaixo Teve acidente ali Logo agora, mano Que eu tô chegando Ah, os caras vão sair, vão sair, vão sair Olha o que que esse cara barbearão tá fazendo, mano Bora Olha a pontezinha que eu vou pegar agora, que da hora Vamos olhar a pontezinha Eita, prelo Olha que da hora, maneiro, maneiro Olha, tem um sinal aqui em cima, cara Será que ela Ah, não, não é aquelas pontes que abre e depois Tem aquelas pontes que levanta e Vocês tão ligado no que eu tô falando, né Tem umas pontes que levanta e depois ela Ela baixa, né Olha a ponta Cheguei! Cheguei! Cheguei chegando! Que horas que tem? Ah! Cheguei cheguei! Eita! Ae garoto! Então galera! Essa foi a DLC do Oregon! A DLC que está top demais! Está muito maneiro! Então a galera aí que gostou Deixa o like, deixa o comentário Compartilha com seus amigos E é isso! Tamo juntos aqui no canal do Lua Gamers! Valeu galera! Tamo juntos sempre! Um abraço pra vocês e tudo de bom!